Hã? Brincadeiras para ajudar na recuperação de crianças internadas em hospitais do nosso estado. É a Brinquedoteca, um programa inédito, lançado hoje em Belo Horizonte. Uma caixa com muitas surpresas. Cada uma delas guarda livros, jogos, lápis para desenhar, televisão e muito mais. A Brinquedoteca Móvel é resultado de uma parceria entre o governo do estado com Servas. E empresas privadas. Em uma solenidade no Palácio da Liberdade, o governador anunciou a entrega de 120 unidades a hospitais de Minas Gerais. A marca diferenciada e que torna ainda mais vigoroso e inspirador esse projeto é que ele contou exatamente a participação de vocês, a solidariedade de vocês, com a compreensão de que não cabe apenas ao estado enfrentar os diversos problemas e desafios que nós temos pela frente. Com rodinhas, a Brinquedoteca é uma estrutura móvel. Chega a qualquer lugar. O projeto foi criado especialmente para diminuir o sofrimento de crianças que estão internadas. Assistir a um filme, por exemplo, é uma ótima ideia para alegrar um quarto de hospital. As dimensões são para passar em portas, né, de hospitais, de enfermaria. Ele não tem quinas, ele não poderia ter quinas. E ele tem essa flexibilidade de girar. Porque ele vai nas enfermarias, as crianças estão nos leitos e pode girar a TV para o lado que for. Empresas que adotaram o projeto arcaram com os custos de cada unidade. A presidente do Servas lembra que a entrega de outras brinquedotecas depende da solidariedade. Se alguma família, se alguma empresa de qualquer cidade de Minas tiver interesse em doar uma estrutura dessa para o hospital da sua cidade, por favor, entre em contato conosco no Servas. Pois é, para fazer as doações, entre no site do Servas.